Música Mitos e Verdades do Vinho é uma série aqui do canal da Sommelier School que particularmente eu adoro gravar conteúdos para ela e já fazia um tempinho que eu não gravava nenhum conteúdo sobre mitos e verdades aí hoje nós vamos falar sobre um mito que ronda aí pela cabeça das pessoas que está ligado à validade do vinho ou por quanto tempo eu devo guardar uma garrafa de vinho antes de consumi-la no contrarrótulo você já deve ter lido ou se não leu ainda, dê uma olhada viu consta no contrarrótulo a informação validade indeterminada deixa eu ver se esse aqui, ah tá aqui ó, não sei se vai dar pra ver mas dê uma olhadinha aí, validade indeterminada se você não conseguir ver aqui no rótulo, pega uma garrafa aí na sua casa olha no contrarrótulo vai estar lá, validade indeterminada tem muita gente que confunde a validade indeterminada com validade eterna e os vinhos têm uma validade em algum momento ele vai ficar decrépito, ele vai ficar ruim para o consumo a grande questão é que essa validade ela é indeterminada ou seja, não dá para determinar um tempo de vida de uma garrafa de vinho porque nós temos várias variáveis que podem influenciar nesse tempo de vida de uma garrafa quais são essas variáveis Wesley? ah, bom, são muitas, entre elas o tipo de uva, se foi usada uma uva como a variedade Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Gamet, Chardonnay, Sauvignon Blanc a qualidade dessa uva, a qualidade da matéria-prima como ela foi cuidada lá no vinhedo, a idade do vinhedo as técnicas de produção do vinho ou seja, quais foram as técnicas utilizadas para processar essa uva e transformá-la em vinho então essas técnicas elas também influenciam de forma direta no tempo de vida deste vinho o transporte das garrafas da vinícola até o ponto de venda o armazenamento dessas garrafas de vinho no ponto de venda a adegagem na sua casa, na minha casa então se está sendo, essa adegagem ela está sendo feita da maneira correta para o envelhecimento ou seja, numa adega climatizada, longe de luz, com uma umidade certa enfim, são muitas variáveis que vão influenciar nessa parte da validade de uma garrafa de vinho por isso que é colocado como validade indeterminada e muitas pessoas acabam fazendo aí uma interpretação errada dessa informação e acham que o vinho tem uma validade eterna e eu estava pensando sobre isso e o que acontece em algum momento a gente começou a falar que vinho bom era vinho velho isso começou porque há 20, 30 anos as técnicas de vinificação eram muito rudimentares e os vinhos saiam para mercado, saiam para serem comercializados eles não estavam ainda 100% prontos para consumo ou estava muito fechada nos aromas, ou estava muito tânico, muito alcoólico, enfim com isso os vinhos precisavam de um período maior de guarda na adega de envelhecimento para que eles pudessem então ficar mais lapidados e pronto para o consumo daí saiu esse outro mito, que agora virou mito já foi verdade um dia, de que vinho bom é vinho velho isso foi verdade há 20, 30 anos atrás hoje em dia este é um mito eu acredito que essa história, essa lenda, esse mito de que vinho bom é vinho velho acabou contribuindo de alguma forma para que as pessoas criassem essa confusão na validade indeterminada achando que a validade indeterminada é uma validade eterna bom, dito isso qual é a grande dúvida que a grande maioria das pessoas acabam tendo? Ah Wesley, eu tenho vários vinhos na minha casa como eu vou saber qual vinho eu vou beber e qual não? bom, desconsiderando todas essas variáveis que eu acabei de citar agora e para te dar um norte o valor da garrafa o preço da garrafa pode ser um bom indicativo e até antes de falar dessa parte de valores eu acho que é importante de reforçar uma informação nos dias atuais, nos últimos anos enfim, mais de 95% dos vinhos que são colocados para mercado para venda, que são lançados no mercado eles são consumidos antes de dois anos do seu lançamento então eles são consumidos muito rápido e por que eles são consumidos tão rápido? porque hoje as vinícolas elas conseguem ter aí adquiriram um know-how e tem acesso a uma tecnologia extremamente avançada para a produção dos vinhos que propicia que dá a possibilidade de se produzir um grande vinho e lançá-lo para o mercado já pronto para o consumo sem a necessidade de envelhecimento o consumidor percebeu isso com isso nós chegamos aí nesse número de 90, 95% de todos os vinhos produzidos no mundo eles são consumidos antes de dois anos do seu lançamento no mercado mas bom essa é uma informação que eu queria passar voltando aqui então Wesley, como eu sei quais vinhos eu bebo e quais vinhos eu guardo aqui na minha casa na minha adega bom, de novo desconsideramos todas as variáveis um indicativo que pode te ajudar aí na sua casa é o valor que você pagou pela garrafa de vinho ela pode te servir como um norte se você pagou aí um valor de até 80 reais na garrafa de vinho você pode consumi-lo imediatamente não precisa guardar esse vinho eu recomendo até que você não o guarde ah Wesley, ele já tem 3 anos, 4 anos já está ruim, vou jogar fora? não, de forma alguma pode consumi-lo ele já vai estar no ápice do ápice do seu momento de consumo mas não há necessidade nenhuma de guardar esse vinho até pelo contrário não é recomendado que você guarde esse vinho a recomendação é que você beba esse vinho olha que recomendação ruim beba vinho mas bom vinhos que tem um valor aí acima de 100 reais de 100 até 200 reais são vinhos que tem aí uma potência de guarda um pouco maior você pode consumi-lo aí na casa de 5 anos até 6 anos são vinhos que vão ter aí vão estar no ápice dentro desse período de tempo a contar da safra não conte do momento em que você compra a garrafa e sim da safra a safra sempre vai estar ali no rótulo então pense nisso vinhos acima de 200 reais a gente já começa a pensar em vinhos que tem uma potência de guarda ou que vão chegar no seu ápice entre 5 e 8 anos mais ou menos tá bom é isso mesmo esses vinhos mais caros de 200, 300 reais se você quiser consumi-los já agora você pode consumir porque você vai aproveitar muito desses vinhos porque aquilo que eu tinha falado que eu falei agora há pouco as vinícolas hoje tem na sua mão um um know-how muito grande uma tecnologia muito grande que faz com que eles tenham um melhor entendimento sobre essa parte de produção de vinhos eles conseguem lançar para o mercado um vinho muito com uma boa potência de guarda mas bom para consumi-los já de imediato ah Wesley tá e quais são os vinhos que eu guardo por muitos anos eu quero ter um vinho que eu quero comprar e guardar por muitos anos aqui na minha adega bom qual é a referência o preço neste caso o preço ele é um bom indicativo mas ele não é o único nós devemos levar em consideração o fator safra isso porque se você comprou um vinho de 5 mil reais mas é da safra 8,2 8,6 90 93 enfim de uma safra mais antiga esse vinho já chegou no ápice e já está pronto para consumo então o valor ele não é uma referência tão importante neste momento tá então a safra ela acaba tendo uma importância maior que você deve levar em consideração para fazer essa guarda do vinho por um período maior um outro ponto que pode servir como referência é a região na qual produziu aquele vinho então nós temos algumas regiões clássicas no mundo que produzem vinhos com um ótimo potencial de envelhecimento quais são elas? as regiões francesas de Bordeaux Borgonha Rony na Espanha nós temos Rioja e Ribeira de Odoeiro produzindo vinhos com grande potência de guarda na Itália os clássicos do Piemonte e da Toscana do Vêneto como é o caso do Barolo Barbarezco Brunello de Montaltino Amarone o Aglianico lá do Sul que pouca gente fala do Aglianico os bons Aglianicos também tem uma ótima potência de guarda enfim estes vinhos mais clássicos são vinhos que tem uma potência de guarda que são superiores a oito anos é claro antes de comprar um vinho desse e colocar na sua adega por dez anos para depois bebê-lo é sempre bom levar em consideração as outras variáveis que nós não colocamos em campo aqui que são qualidade de uva enfim técnicas de produção o produtor então outras coisas devem ser levadas em consideração bom é isso acho que eu falei um pouquinho de cada coisa deu para ter aí uma ideia sobre essa parte da validade indeterminada espero que você tenha gostado do conteúdo se você tem aí na sua casa aquele vinho especial que você está guardando para o momento especial vou te dar uma dica tá se esse momento especial está demorando muito para chegar faça ele acontecer e como você vai fazer para esse momento especial acontecer peça aquela comida que você mais gosta de comer convide uma pessoa que você gosta bastante para jantar com você e abra o vinho especial eu tenho certeza que essa refeição vai ser uma refeição especial e vai ser muito marcante para você gostou da dica então é isso gente espero vocês no próximo vídeo espero de coração que vocês tenham gostado do conteúdo até mais saúde